Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o pastor Antônio Cirilo e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos a respeito de como podemos encontrar paz, como podemos encontrar confiança, coragem, felicidade, encontrar gratidão em nossas vidas cotidianas, mesmo em meio aos desafios que enfrentamos. Hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus a respeito disso. Às vezes os desafios do dia a dia, eles não são tão grandes, mas eles vão se acumulando, acumulam uma semana, um mês, um ano, uma vida e se tornam barreiras que parecem ser intransponíveis. Mas eu quero te dizer uma coisa, levante a tua cabeça, anima-te, porque a palavra de Deus diz que se Deus está conosco, Ele nos capacita a saltar muralhas e vencer um exército. Receba já desde o início essa força de Deus na sua vida para saltar muralhas e vencer um exército. Hoje então eu vou compartilhar uma pequena palavra e logo em seguida eu estarei orando por você. Por isso, fique até o final do vídeo, porque no final eu vou fazer oração que vai destravar a sua vida. Não deixe de ouvir e de orar comigo. Vou compartilhar uma pequena palavra de Deus. Antes, porém, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho abaixo do vídeo e se inscreva gratuitamente. E ao se inscrever, por favor, clique no sininho para ativar as notificações, clicando também na palavra todas. E abaixo do vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link fixado da minha escola bíblica, 7RVP, 7 Rios de Vida Plena. Faça sua matrícula, vem estudar comigo a palavra de Deus. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem muita coisa boa para a sua vida e você precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então vamos agora a palavra de hoje que está maravilhosa. A primeira coisa que nós precisamos aprender é como encontrar a paz, porque a paz, ela é o árbitro de Deus em nosso coração. Nós não podemos viver sem a paz de Deus. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, a Bíblia nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em meio a essa vida incerta, essa incerteza do pós-pandemia, nós somos chamados, meus irmãos, a confiarmos em Deus e a entregar a Ele as nossas preocupações. Vamos nos lembrar do caso de Jó, que apesar de suas imensas perdas financeiras, perdas familiares, do seu luto, perdeu todos os seus filhos e filhas, ali, apesar dos seus sofrimentos, Jó manteve a sua fé e ele encontrou a paz que só se encontra em Deus. Eu sei que existem demandas na nossa alma, no nosso coração. Qual que é a sua demanda, o seu pedido hoje perante Deus? Faça ele diante do Senhor e descanse no Senhor. Segundo ponto é que nós precisamos também confiar em Deus em tempos de mudanças. Lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos lembra o seguinte, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus fará isso. Mudanças, elas podem ser assustadoras, mas Deus, Ele nos promete que Ele nos guiará se confiarmos nele. Abraão é um exemplo notável disso. Abraão confiou em Deus quando ele foi chamado a deixar a sua terra e ir para um outro lugar, para um outro país desconhecido. Será que você estaria disposto a confiar em Deus para que Deus possa te guiar através das mudanças que precisarão acontecer na sua vida? Mas uma coisa eu te garanto, ninguém fica no mesmo lugar espiritualmente, emocionalmente e muitas vezes, fisicamente, geograficamente, as coisas estão sempre mudando e nós mudamos com elas e Deus vai nos direcionando o melhor caminho, o melhor jeito, a melhor forma de fazer. Recebe essa ministração e coloca já aqui nos comentários o que Deus já está falando com você. Por quê? À medida que você faz o comentário, você acaba ministrando na vida das pessoas que leem os comentários. Então, ao escrever os comentários, lembre-se disso, você estará pregando para outra pessoa. Então, escreva de forma edificante os seus comentários, use bastante as palavras, mas conte o seu testemunho do que Deus está te falando agora, visando ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E vou te dizer também, e outra coisa muito importante, quando você ler os comentários e vê ali um pedido de oração, responde a pessoa, responde ela, ore por ela. Às vezes ali Deus vai colocar um versículo bíblico no seu coração, escreva o versículo bíblico para ela, dizendo, ah, Deus colocou no meu coração esse versículo para você. Vamos interagir. O YouTube é uma plataforma de interação social. Não é a mesma coisa se você não interagir. Então, eu quero que você seja um evangelista comigo, seja profeta comigo, seja pastor comigo, seja mestre. Eu quero que você escreva nos comentários aquilo que Deus está te falando. Amém? Terceiro ponto que eu quero abordar com você é superar o medo. Você precisa superar o medo. Porque, olha, a gente está vindo numa sequência. Primeiro, a paz tem que reinar. A paz, ela é o árbitro no nosso coração. Sem paz, não faça nada. Sem paz de Deus no seu coração, não se mova, porque a paz é o juiz. Depois, nós precisamos da confiança, confiar em Deus nos tempos de mudança para que o Senhor, o próprio Senhor, possa endireitar as nossas veredas. Aí vem o terceiro ponto, que é superar o medo. Nós precisamos superar o medo com a fé. Escreve aí nos comentários para mim. Eu preciso superar o medo com a fé. Substituir o medo pela fé. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nós encontramos uma poderosa a afirmação de Deus. O que Deus diz? Não temas. E ele explica o porquê. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha mão direita de justiça. meu Deus. Eu vou ler de novo. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Oh, glórias. Glórias a Deus. Estou cheio do Espírito Santo aqui. E eu espero que você também esteja cheia do Espírito Santo aí. Cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo aí. Oh, glórias. Oh, ramás. Ei. Camão, Samari. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vou falar três vezes, que é pra não sair da mente. Oh, não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu sou contigo. Eu estou com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Nós sabemos que a mão direita do Senhor é o Espírito Santo. Jesus, ele é um braço forte do Senhor. Está lá em Isaías 53. E a mão do Senhor é o Espírito Santo. O apóstolo Pedro escreveu, Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da unção, do poder do Espírito Santo. E ele te exaltará. Meu irmão, minha irmã, mesmo quando o medo tenta nos dominar, A promessa de Deus é que ele estará conosco. Ele estará com você. Quando o espírito do medo tentar te possuir, tentar te desanimar, a promessa de Deus é essa. Ele estará com você, te fortalecendo e te ajudando. Pense no caso de Daniel, o profeta. Mesmo enfrentando a cova dos leões, Daniel manteve a sua fé. Daniel, ele não se deixou dominar pelo medo dos leões. Conta para mim aqui nos comentários. O que é que te assusta? E como a fé pode te ajudar a superar isso? Responde essa pergunta para você mesmo. O que é que me assusta? O que é que está me assombrando nesses dias? E como que a fé em Deus, no braço forte do Senhor que é Jesus, na poderosa mão de Deus que é o Espírito Santo, o que é que a minha fé em Deus pode me ajudar a superar isso? Amém? E o quarto ponto, vamos para o quarto ponto. É buscar a verdadeira felicidade. Lá nas bem-aventuranças, encontradas lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, ali aqueles versículos nos apresentam um retrato da verdadeira felicidade, uma foto da verdadeira felicidade, que é encontrada em um relacionamento íntimo com Deus, que é encontrado, meu irmão, minha irmã, em uma vida vivida em conformidade com os ensinamentos de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Queridos irmãos e irmãs, o rei Davi, apesar de todas as suas riquezas, apesar de todas as suas conquistas, ele encontrou a sua verdadeira felicidade em Deus e ele expressa isso nos seus salmos. O que é a verdadeira felicidade? O que a verdadeira felicidade significa para você? Você acha que se tiver muito dinheiro vai ser feliz? Sem a presença de Deus? Dinheiro é bom, mas quando ele é agregado, não quando ele é o objetivo. O Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e eu vou agregar tudo o que você precisa. Dinheiro é bom quando ele vem como consequência, quando ele é agregado. E aqui vai uma palavra para você que é empresário, empresária ou deseja sê-lo. Trabalhe para servir os outros filhos de Deus. O dinheiro virá como consequência. Então procura mentalizar para responder essa pergunta dentro de você. O que a verdadeira felicidade significa para mim? Se a fonte da sua felicidade é a sua vida de intimidade com Deus, então está tudo certo. Pode se alegrar mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da prova, porque a sua vitória é certa. E para finalizar, o poder da gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, nós somos instruídos da seguinte forma. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para mim, pastor Sirena? Eu ouço muito essa pergunta. Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para mim. Eu vou te dizer aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a vontade de Deus para você é que você reconheça Deus, dê graças a Deus em todas as circunstâncias, nas boas e nas ruins, encontre Deus no meio da prova, encontre Deus no meio da tribulação, porque Ele é a sua porta de saída dessa prova, dessa tribulação. Encontre Ele, pegue na mão dEle e Ele vai te guiar para fora. Ah, pastor, mas eu quero entrar num ambiente de prosperidade, eu quero entrar num ambiente de riqueza, eu quero entrar num ambiente de suprimento. Então procure Deus, passa pela porta, mas entra segurando na mão dEle, porque sem a presença de Deus, essas coisas te trarão tribulação e angústia. A gratidão, ela nos ajuda a manter uma perspectiva positiva. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gratidão nos ajuda a permanecermos positivos. O leproso que voltou para agradecer a Jesus por sua cura, ele nos dá um exemplo poderoso de gratidão. Responda para mim e para você, pelo que você é grato hoje? Você é grato por alguma coisa hoje? Dá graças a Deus. Levanta as suas mãos, pelo menos você acordou respirando. Você tem já o primeiro motivo para agradecer a Deus pela sua vida, pela comida, pelos amigos, pelo trabalho. Ah, o trabalho não é bom. Se você não for grato, você jamais vai sair dele para outro. Seja grato a Deus no pouco e Ele te colocará sobre o muito. Seja fiel a Deus no pouco e Ele te colocará sobre o muito. Amém, meus amados? Então, olha, finalizando, eu quero te dar, então, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé prática. A vida, ela é repleta de desafios. A vida é repleta de mudanças, de incertezas. Mas uma coisa é constante em todas essas coisas. A fidelidade e o amor de Deus por nós. Em todas essas circunstâncias. A fidelidade e o amor de Deus por nós, Ele permeia todas essas situações. O nosso Deus é a nossa rocha em tempos de instabilidade. O nosso Deus é a nossa paz em meio ao caos. O nosso Deus é a nossa alegria em meio à tristeza. O nosso Deus é a nossa gratidão em todas as circunstâncias. Aleluia! Você está pronto para aceitar o amor e a fidelidade de Deus em sua vida? Sim ou não? Vamos orar a Deus? Em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo teu amor constante e pela tua fidelidade inabalável, Senhor. Obrigado, Senhor nosso Deus, por nos guiar através dos desafios e mudanças da nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos dar coragem em face do medo, por nos mostrar o caminho para a verdadeira felicidade e por nos ensinar a importância da gratidão. Eu me uno agora, Senhor, com todos os meus irmãos e irmãs em nome do Senhor Jesus Cristo, esses irmãos e irmãs que estão sofrendo neste momento pós-pandemia, estão no processo de recuperação física, processo de luto, Senhor, de finalização de luto, processo de recuperação financeira. Meu Deus, que todos nós possamos encontrar paz em Ti, encontrar no Senhor essa paz que excede todo entendimento, que todos nós, Senhor, possamos confiar em Ti em tempos de mudança, sabendo que o Senhor é quem nos guia, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso ajudador, Espírito Santo de Deus, se manifeste, Senhor, como nosso ajudador, como nosso consolador e leva-nos aos caminhos do Senhor, não nos deixe errar, endireita as nossas verendas, Senhor, concede-nos, ó Deus, a coragem para enfrentar os nossos medos e dá-nos, ó Deus, a fé, a Tua fé, o dom da fé, lá de 1 Coríntios 12, 9, a fé sobrenatural para superar esses medos. Senhor nosso Deus, nos ajude, me ajuda, Senhor, a superar, me ajuda a vencer, Senhor, me ajuda, Senhor, a conquistar, me ajuda, meu Deus, a sair dessa situação emocional, emocional, Pai Santo, me ajuda, Senhor, a sair dessa situação física, dessa situação desfavorável na área material e financeira, abre a porta do emprego, Senhor, abre a porta de um novo emprego com o melhor salário, Senhor Deus, eu sou Teu filho, nós somos filhos do Senhor, a nossa irmã que está orando comigo, ela é a Tua filha, atende, meu Deus, atende, abre essa porta, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar os nossos medos e nos dar fé para superar o medo, Senhor, que o espírito do medo não venha ter lugar em nossa vida, ajuda-nos, ó Deus, a buscar a verdadeira felicidade através de um relacionamento íntimo contigo, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de acordo com os Teus ensinamentos, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, assim como Jó, Senhor, Jó que manteve a sua fé na adversidade, meu Deus, ajuda-nos a permanecer fiéis, fiéis a Ti em todas as circunstâncias, como Abraão que confiou em Ti, mesmo quando o caminho à frente dele era incerto, ele não sabia, Senhor, o Senhor ia falando com ele no caminho onde ele deveria ir, ajuda-nos a colocar a nossa confiança total em Ti, meu Deus, assim como Daniel, o papai, que manteve a sua fé mesmo ali dentro da cova dos leões, fortalece-me, ó Deus, fortalece-me, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, para que possamos enfrentar os nossos medos com coragem e com a fé que recebemos de Ti, ajuda-nos a encontrar a verdadeira felicidade em nosso relacionamento contigo, meu Deus, assim como o rei Davi encontrou alegria em Ti, apesar de toda a riqueza que ele tem, assim como aquele leproso que voltou para agradecer, ensina-nos a sermos gratos em todas as circunstâncias, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, eu reconheço, nós reconhecemos as Tuas bênçãos, mesmo nos momentos difíceis, nós conseguimos ver lá no futuro que o Senhor sempre vence no final, aleluia, o Senhor sempre vence no final, Senhor nosso Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas, continue a nos fortalecer conforme nós caminhamos com fé e confiança em Ti, tudo isso te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador, tudo isso te pedimos em nome de Jesus, o nosso Redentor, amém, Senhor, amém e amém, glória a Deus, muito obrigado, meu querido, por permanecer aqui comigo até o final, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide de você e não se esqueça de clicar no link abaixo do meu curso bíblico, fazer a sua matrícula e vir estudar comigo, que Deus te abençoe. Amém.